Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifro do quequeado Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Coladinho, coladinho Pegar mão de ser besta, se criar, ser um gesto homem Sobe, sobe, galera, NVA99 na área, beleza? É o seguinte, meu povo, vamos continuar mais um videozão daquele jeito pesado Hoje, como você já vira aí, é um grovezinho falando sobre, sobre, sobre Esse xenão que eu comprei Uhul! Só que, o site fez propaganda enganosa comigo Porque lá tava lá, o valor de 10 reais Comprei tudinho, paguei com frete, tudo saiu por 30 e poucos reais Porra! O engate desse xenão lá no site, tava igualzinho o da 99 Que é um engate universal de farol Só que chegou aqui, o bagulho não é igual, o bagulho é diferente Olha só como é que é O engate é dois pinos Aí não tem jeito, rapaziada O da 99, pra quem não sabe, são três pinos Eu vou pegar a nave aqui agora Eu vou pegar a nave aqui agora, vou abrir o farol ali Pra me poder tentar fazer uma gambiarra Porque eu comprei o bagulho Demorou quatro meses pra chegar Chegou hoje aqui em casa Nossa, meu Deus do céu Acabou de chegar aqui em casa Chegou hoje, dia 5 do 4 Quatro meses depois de chegar o bagulho errado Ih, rapaz Errado não, né? Chegou o farol certo Mas tá errado o engate Que lá no site o engate é universal O engate do 99 Chega aqui não é engate Aí igual eu vou ter que fazer uma gambiarra Pra ver se eu consigo funcionar, beleza? Porque esse bicho aqui é forte Então chegado meu que tão igualzinho isso aqui Mas o dele é original Não é essa porcaria aqui chinesa não E o dele é forte pra porra, beleza? Então a gente qualquer coisa Já se inscreve aqui no canal Você que não é inscrito Já deixa seu joinha, fechou? Manda o povo se inscrever no canal É o seguinte, rapaziada Já coloquei a nave no jeito aqui, fechou? Vou desmontar aqui agora o farol Vou pegar o jogo de chave ali Já tá até desmontando já sozinho Que merda, hein? Vou pegar ali o jogo de chave Vou tirar aqui a capa do farol E vou tentar adaptar esse bicho Se eu não conseguir, fazer o quê? Tem que jogar pro lixo, né? Sabia, né? I want to break free 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 From your life I'm so satisfied But I don't need I've got to break free God no God no I want to break free I've fallen in love Música Saca só rapaziada, ficou top top, mas como ele é pequeno, é menor que o original, ele ficou solto ali dentro, agora vou ter que fazer uma gambiarra ali dentro para me poder prender ele, olha aqui para vocês verem como é que eu fiz, aqui essa parte aqui o buraco fica, o buraco é muito grande, puxa não, tá vendo? Deixa eu desligar aqui para vocês conseguirem ver melhor, pronto, a lâmpada é pequena, tá vendo? O engaço dela é pequena e o buraco do farol é grande, aí eu vou ter que fazer algum jeito de prender ela aqui assim, para ela ficar parada aqui, porque senão fica focando para outro canto, fechou? E é isso aí rapaziada, já já volto com vocês aí com o bagulho finalizado E é isso aí rapaziada, ficou chave chave, ó, ó, senãozão, agora de noite eu vou esperar escurecer, que de noite eu vou ver como é que ficou, mas vocês vão saber só mais tarde, em algum outro vídeo que eu postar, eu vou postar como é que ficou a noite, fechou? Vou deixar vocês curiosos aí Puta merda meu, quero despertinho, você é porra Mas como eu falei, funciona só luz alta, luz baixa, ele não está funcionando, porque ele não é 3 pino, não está engatado neutro Espero que vocês tenham gostado do vídeozinho, vídeozinho rápido, só para mostrar para vocês que não compensa comprar produto da China, porque você acaba se lascando É verdade, quer dizer, às vezes não E é isso aí rapaziada, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha E é nóis, NVA99 de Parná, valeu, 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 fui! Desgraça misericórdia, meu Deus! Desgraça misericórdia